Uma noite eu tive um sonho E fui até ao mercado Só não pude fazer a compra Pois só comprava os assinalados Meus irmãos, prestem atenção Esse sonho é realidade O computador já foi construído E esperam com ansiedade Capítulo 13 de Apocalipse Está escrito toda a verdade A bênção que saiu da terra Para marcar a toda humanidade Talvez você nunca pensou No dia da grande aflição Só pode comprar ou vender Quem tiver aquela marcação Muitos crentes negarão a Cristo Não resistindo à provação Mas Cristo vem buscar os santos No auge da tripulação